Cinco mil reais no primeiro prêmio do Caju Cap e esse é o José Eudes chegando para fazer a festa junto com a sua mamãe. Minha mãe sempre comprou e nessa última vez ela comprou dois, colocando um no nome dela e outro no meu nome. O meu foi o premiado e ela veio hoje e teve essa alegria comigo, aqui junto de vocês. Oi, estou muito feliz. Confiei nele e fui feliz. Vou continuar. Confio em Deus. Parabéns José Eudes, você adquiriu o Caju Cap e contribuiu com as ações do GAC Sergipe.